Começou a Black Friday lá na Finistra Loja, utilizando o cupom BLACKDAYS na hora da compra, você economiza 10 reais, isso vale para todas as nossas estampas, mas garante agora que o cupom é limitado, então se você gosta de coisas que tem a ver com games ou geek, você vai adorar as nossas estampas, então entra aí no link para a Finistra Loja e aproveita a Black Friday com o cupom BLACKDAYS. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Finistra e seja a vez mais um vídeo aqui do meu canal e desta vez aqui eu estou com o Lumion Legacy, esse aqui que é o Pokémon do Roblox. Sim, eu estou no Roblox, só tem Roblox aqui no canal também, aqui ó, Roblox. E bem, esse aqui é o Pokémon do Roblox, eu já tentei trazer esse jogo aqui muitas e muitas vezes aqui no canal. Para vocês terem uma ideia, eu jogo Lumion Legacy desde 2017 e desde 2017 eu venho tentando trazer Lumion Legacy aqui para o canal, só que eu queria trazer junto com a história, só que a história ela é completamente em inglês e dos anos para cá ela continua recebendo utilizações, mas não uma tradução, ela ainda é em inglês. Então, por conta disso, eu tentei trazer a série legendada, coisa que eu não consegui, dublada, coisa que eu não consegui, simplesmente ignorei a história, mas por eu querer trazer um conteúdo completo de Lumion Legacy, eu simplesmente deletei esses vídeos. Então, eu joguei Lumion Legacy por muitas vezes, eu já tentei trazer Lumion Legacy aqui no canal por muitas vezes e bem, eu simplesmente vou fazer o seguinte, eu vou contar a história pra vocês em forma de narração mostrando as imagens do jogo, mas meio que eu vou estar perdido em questão gameplay, beleza? Eu não vou saber da história enquanto eu estou jogando, eu só vou saber da história quando eu estiver narrando ela, beleza? Então, pode ficar meio confuso, mas é o jeito que eu vou conseguir trazer Lumion Legacy aqui pro canal, porque eu não sei ler em inglês e meio que como falei, a história é toda em inglês, mas eu vou tentar resumir ela pra ficar muito mais gostoso vocês assistirem, tanto a parte da história, quanto a parte da gameplay, beleza? Então é isso, vou trazer Lumion Legacy agora aqui pro canal, e isso vai ser uma série, eu espero que dessa vez dê certo, porque Lumion Legacy é um jogo que eu quero muito jogar, porque pra quem não sabe eu gosto muito de Pokémon. Então, é, já que a dona Nintendo não me deixa trazer Pokémon, vamos trazer Pokémon no Roblox. Então, bora lá! Eu vou criar um new jogo aqui, que eu não me importo. Jogarei esse jogo todo de novo, e é o que eu vou fazer. Então, bora lá! Agora eu resolvi ficar com a narração, depois a gente volta pro gameplay. Antes de começar a tradução, eu tenho que falar algumas coisas pra vocês. Primeiramente, esse jogo tem muito diálogo, então eu resolvi resumir ele pra vocês, que também fica mais dinâmico, já que eu vou mesclar gameplay com a narração. Outra coisa é que, justamente, por eu mesclar a gameplay com a narração, eu vou colocar um banner escrito tradução, ou resumo, ou coisa assim do tipo, pra vocês não se perderem quando eu estou narrando, e quando eu estou jogando, beleza? E bem, como é um resumo, muitas das coisas vão ser puladas, então caso você queira ter a experiência completa de Lumion Legacy, eu aconselho vocês a jogarem, ou deixem aí nos comentários, que eu talvez faça um vídeo completo da história do Lumion Legacy, aí eu faço a versão completa e não resumida. Mas, mesmo assim, antes de que vocês gostem, esse vídeo aqui deu trabalho, então já peço o like, se inscreveu no canal, comenta o que vocês acharam, e também recomendo esse vídeo aqui pra algum amigo seu. Então, bora lá! O jogo começa mostrando a pequena vila de Midstown, onde a gente vive, e mostrando a nossa casa, a casa dos vizinhos, e o laboratório chamado de Horia. E agora, a câmera foca em um arqueólogo e um cientista conversando, e aqui começa uma tempestade, e eles entram em uma caverna pra se proteger. E na caverna, uma pedra estranha começa a brilhar, parece que ela tá sendo ativada, e fazendo um código estranho. E a cena é cortada pra gente, em nossa casa, assistir no noticiário, e no noticiário é falado sobre a tempestade que está a caminho, e é que é mais seguro a gente ficar em casa, porque a tempestade é tão perigosa, que tem chance de inundar a cidade. Bem, eu desligo a tv, e falo pra sair pra ajudar meu pai na pesquisa. Bem, se é pra ajudar meu pai, então quer dizer que o arqueólogo é meu pai. E após esse pensamento, eu vou até minha mãe, que está na cozinha. Ao chegar na cozinha, nossa mãe vê que estamos utilizando o Lumen Watch, que seria a Pokédex desse universo, porém, esse Lumen Watch está desligado, e ela liga pra gente, pra gente fazer o nosso registro. E ela fala que o nosso pai está nos esperando em Dig City, e nós falamos sobre a chuva, que a chuva tá muito forte, e que se a gente sair, é provável que a gente fica doente. Só que, simplesmente, nossa mãe fala que é rapidinho, que se a gente correr, a gente não pega chuva, e meio que a gente sai correndo na chuva pra ir atrás do nosso pai, que tá na coberna. Beleza! Então, a gente está em casa, e agora que a gente tem esse Lumen Watch, que seria a nossa Pokédex, a gente pode ver a navegação, onde a gente tá, a gente tá em nossa casa em Midstown, que tem hub com amigos e tal, isso aqui que eu acho que são... é, são dias, né? São dias e a temperatura do que vai acontecer em cada dia. Interessante. Aqui, a mochila, que tem itens, medicina, disques, MMS, frutas, ki, itens e sabão, beleza? E aqui o nosso ID, que vai ter, é, os nossos Pokémons. Na verdade, os Pokémons vão estar em outro lugar, esse aqui vai ser nossas Insignias. Não são Pokémons, são Lumen, mas enfim. Aqui é Lumen Boosts, que seria onde se gastam os Robux, e aqui umas opçãozinhas. Beleza. Vamos sair aqui, que tem mais parte da história. Ou não. E agora, a gente vê que o jogo é 3D. E está chovendo. Bem, não... Não importa muito que está chovendo. Tem aqui um botão de correr. Ok. A gente viu aqui no início, o garoto brincando com o seu Lumen. Aqui tem um, ó... É uma lisma com uma flor nas costas. É tipo um... Venossauro. Aqui é a água. Mano, eu lembro quando essa água aqui era muito feia. Eles deram um upgrade na água, ficou bem legal. Como eu falei, eu jogo esse jogo aqui desde 2017. Então, de lá pra cá, eu vi muita evolução. E eu quis muito trazer isso aqui no canal. E eu nunca consegui. Mas, vamos ver agora, né? No meu laboratório... Eu não me engano, é pra cá. Eu não estou fazendo esses cortes, porque o cachorro aqui está latindo. É pra ele não ficar cachorro latindo, eu estou fazendo cortes. Ah, e igual Pokémon, o seu personagem não pula. Porque senão ficaria fácil ficar escalando e tal. Cheguemos na Preda. Então, eu vou de encontro ao meu pai. E ele fala sobre a pedra, que ele está tentando traduzi-la. Mas, quando ele encosta, simplesmente ele ativa a pedra sem querer. Ela começa a fazer uns negócios ali. E ela simplesmente se parte em várias partes. E sai voando, se espalhando pelo mundo. E bem, como agora não tem mais nada o que eles fazerem. Eles simplesmente vão para o laboratório. E onde as pedras foram. Só que tem um porém. Lembra que a chuva simplesmente ia alagar ali e tudo mais? Era uma chuva perigosa? Ela simplesmente para quando a pedra se parte e sai voando. Tá. Como eu falei, eu não estou lendo. Eu narrei pra vocês. Então, eu narrando, eu sei o que está acontecendo. Eu jogando, não sei o que está acontecendo. Então, eu acho que a nossa mãe é a doutora e o nosso pai é o que está falando com a gente. A gente pode falar com cada um desses daqui, mas são só diálogos mesmo. Se tiver algum importante, eu não sei. Mas enfim, agora a gente vai voltar aqui, falar com a nossa mãe barra doutora. E vamos pegar o nosso Lumion. Agora a cena é cortada e a gente vai parar lá no laboratório. E no laboratório nós descobrimos que a nossa mãe simplesmente é que cuida do lugar. Então, a nossa mãe é a professora desse jogo. E depois de um debate entre a nossa mãe, nosso pai e o cientista, é decidido que uma criança, ou seja, a gente, vai atrás das pedras. Porque o cientista quer aproveitar os netos, o nosso pai está ocupado e a nossa mãe está ocupada. Então, a gente vai seguir uma jornada Lumion para procurar as relíquias, ou seja, as pedras. Mas antes, a gente precisa do nosso próprio Lumion. Ok, simplesmente como Pokémon, vai tudo ficar nas mãos de uma criança. E como vocês podem ver, diferente de Pokémon, a gente não tem só 3 iniciais, a gente tem bastante. Deixa eu ver aqui quantas que tem. Eles tem a Thvine, do tipo planta, Vambit, do tipo dark, Willvolt, do tipo elétrico, Driply, do tipo água, Airfly, Airglitch, do tipo luz, Ambet, do tipo fogo e Snowcube, do tipo gelo. Como eu falei, eu já joguei esse jogo várias e várias e várias vezes, e eu já tentei trazer no canal várias e várias vezes. Já joguei com o Snowcube, já joguei com o Ambet, com esse sapinho aqui, inclusive ele é bem meh. A primeira vez que eu joguei, eu joguei de Vambit, e acredite ou não, eu joguei 3 vezes com a Thuvine, porque a Thuvine é o meu Lumion inicial favorito. Mas, nessa série, eu vou pegar o top daqui, um dos mais fortes daqui, porque eu quero trazer um conteúdo legal pra vocês, e eu preciso de um Pokémon forte, que me proporciona trazer um conteúdo mais dinâmico pra vocês. E não ficar tentando e retentando. Então, eu fui ver uma tier list pra ver qual que era o inicial mais forte daqui. E, obviamente, eu vou pegar o mais forte, apesar do Thuvine ser meu favorito. Então, vamos ver aqui, esse daqui, ele é um dos fortes, que é o Willvolt, do tipo elétrico, ele é muito bom na sua última evolução. Mas, esse daqui, Irglut, eu acho que assim se pronuncia, do tipo luz, ele é muito forte. Porque o tipo trevas e o tipo luz são muito fortes, e ele vira um grifo muito bonito. Então, vamos pegar o Irglut. Sim. O nome dele... Cara, qual que era o nome do grifo do Harry Potter? Eu não lembro, eu só lembro dele de Visk. Eu vou deixar o nome dele mesmo, pra gente ir conhecendo e aprendendo o nome dos Lumions. Eu não vou querer colocar nome nele, não. E agora, com o Irglut junto a mim, a gente pôde partir em uma jornada. Mas antes, a nossa mãe nos ensina um tutorial de Batalha Lumion. Beleza, então ela vai ensinar a gente como que é a Batalha Lumion. Ok, eu vou pular essa parte aqui, que ela não precisa de tradução. Simplesmente uma Batalha Pokémon. Então, ali a gente tem a nossa Barra de Vida. Ali do outro lado a Barra de Vida do nosso oponente. E aqui embaixo, item Lumions, que seria pra gente trocar e bater. A gente vai escolher bater. A gente tem dois ataques que eu consigo. Outro não consigo, eu acho que é por conta do tipo dele, não sei, mas eu não consigo. E o outro vago. A gente vai gastar 15. Ok. Ela vai falar da Energia, porque ele tem 15. Então, a gente vai gastar 15 de Energia. Então, aqui ó. 15. Ele se buffou. A gente deu um dano. Vamos ver esse daqui que dá 10, pra ver quanto de dano que ele dá. Ele se buffou. Ele nerfou... Ah, tá. É... O meu é de status. Eu nerf. Esse daqui, vamos ver o que que dá. Ok, ele se buffou. Eu consigo usar, só que esse x quer dizer que não é efetivo. Então, luz não é efetivo contra planta. Tá. Então, a gente vai ter que ficar no ataque básico aqui. Ok, ele deu uma pedrada na gente. E a gente continua. Vou continuar até gastar minha estamina, porque se eu não me engano, ela vai passar mais um tutorial de como você carregar sua estamina. Porque a estamina você carrega no... no combate. Isso que eu acho interessante dessa mecânica. Aqui ó. Você tá sem energia, então você deixa esse turno vago. E nesse turno você recupera energia. Então, agora ó. Bati, fiquei exausto. O que que eu faço? Eu venho aqui... E... What, né? Deixa eu ver. Isso. Eu descanso e quando eu descanso eu recupero estamina. Aí agora com a estamina recuperada eu consigo utilizar o golpe. O golpe ele não tem... É... Como é que chama? É... Não é coisa pra acabar. Como é que chama? Quando o golpe ele não... Calma aí. Deixa eu pensar de novo. Os golpes de Pokémon, eles têm uma quantidade de usos. Aqui... Eles não tem quantidade de uso. Só quantidade de estamina. Então... Pra limitar sua quantidade de uso. Você tem que carregar a sua estamina. Eu tô com um de vida. Eu vou ter que dar um crítico nele que senão... Já era. Eu acho que se eu perder aqui... Tá tudo bem. Perdi. Pós a batalha, o nosso pai detecta a primeira pedra que fica na Floresta Gale. Que fica dentro de Chisma Town. Eu acho que é assim que se pronuncia. Chisma Town. E bem, pra encontrar essa pedra que tá lá na Floresta Gale, a gente precisa seguir pela Rota 1. Beleza. Então... É... Com isso que ele disse, a gente vai ir pra nossa primeira rota que é... Já esqueci o nome. Cló... Não lembro o nome. Alguma coisa, Tom. Bem, vai ser uma floresta. Agora, aqui, o cuidador tá junto com os outros que sobraram. Inclusive, apareceu um outro aqui já. Porque eles são pré-definidos. Enfim. Agora a gente vai sair e a gente vai receber uma ligação, se eu não me engano. Não, não recebemos, mas olha só. Que bonitinho, meus Lumions. Que bonitinho. Bem, agora a gente vai ir pra Floresta. Vamos correr. E ele vai ficar nos seguindo. Ele fica na Pai. Ó, vamos ver aqui o negócio. Lumions. Beleza. Eu consigo até girar ele aqui. Olha que bonitinho. Nível 5. Ele é macho. Ear Glut. É... Ataque, defesa, ataque... É, ataque especial e defesa especial. E Speed. Ele não tem innate. Ele não tem item nenhum. Aqui o ID dele. A personalidade dele é robust. E... É Clowncy. E aqui, quando eu peguei ele. Dia 12 de novembro de 2023. Aqui em batalha. É... As agilidades dele e o que ele consegue. Interessante. Aqui os status dele. Hum... Tá bem equilibrado até porque ele é um Pokémon inicial. Pokémon não. O nome é inicial. Aqui é treinamento. Moeda que a gente consegue. Lumionpedia. Que seria a Pokédex. Seja Pokédex. A gente encontrou esse daqui. Que é o... Kobunga. Kabunga. Então a gente encontrou esse daqui. A gente não tem os outros status. A gente só tem os status do nome. E a altura. E eu acho que isso aqui é um peso. A gente não tem os outros status e a história. Porque a gente não capturou. A gente só vai ter isso quando a gente capturar. Interessante. A gente pode diminuir aqui ó. Caramba. Quanto Lumion. Beleza. Aqui é o mapa. Aqui são itens. Aqui a gente tem a nossa mochila com a chave. Não temos mais nenhum item. Ok. Vamos ver. Tá. Então ali embaixo realmente é a insignia. Isso aqui é o Lumion Boost. O que é esse Store aqui? Ah. São coisinhas para comprar. Olha que legal. São coisinhas para comprar para o nosso personagem. Olha essa máscara que legal. A máscara de um Pokémon lendário. Já dei spoiler mesmo. Bem legal. Beleza. A gente tem que ir para a floresta agora. Agora o Venossauro saiu daqui. A gente pode ir para a floresta. Ó. O Lumion Watch acabou de tocar. Agora que saímos e chegamos nesta ponte. Simplesmente nós recebemos uma ligação da nossa mãe. Nos dando discos de captura e poções de cura para a nossa jornada. Só que eu não lembro se eu realmente peguei isso. Porque depois eu fui ver na minha mochila e não tinha nada. Ok. Então esse vai ser o início da nossa jornada. Vou fazer esse daqui. Será que eu consigo pegar? É que eu queria fazer a thumb. Mas enfim galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio de Lumion Legacy. Eu sei. A gente meio que não jogou. Foi só mais diálogo. Mas ainda assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês em um próximo vídeo. E já deixe seu like. Compartilhe o canal com um amigo seu. A gente está trazendo vídeo aqui toda semana. Estou me esforçando para fazer o canal dar certo. Então por favor. Apoie o nosso conteúdo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E recomenda o canal para um amigo seu. Vejo vocês em um próximo vídeo. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.